Lá vem andar o catrinete 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 Que tem muito o que contar Ouvida agora senhores Uma história de pasmar Passava mais de anidite Que uma volta do mar Já não tinha o que comer Já não tinha o que manjar Deitaram a sala de molho, para outro dia jantar Mas o sol era tão rígido, que não puderam tragar Deitaram a sorte da aventura, ou se havia de matar Logo foi vir a sorte, o Capitão General Sobe, sobe Marujinho, aquele mastro real Vê se vês terras de Espanha, as praias de Portugal Não vejo terras de Espanha, nem praias de Portugal Vejo sete espadas nuas, que estão para te matar Acima, acima, gagueiro, acima, alto, para real Olha se enxergo a Espanha, areias de Portugal Ao víceras, Capitão, meu Capitão General Já vejo terras de Espanha, areias de Portugal Mas enxergo outras meninas, debaixo do laranjal Uma sentada a cozer, outra na roca a afiar A mais formosa de todas, está no meio a chorar Todas três são minhas filhas, qualquer mais der a abraçar A mais para te matar Obrigado.